O lançamento da terceira edição da Cidade do Conhecimento foi realizado no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori. Em 2021, na primeira edição da Cidade do Conhecimento, 10 carretas foram disponibilizadas aos palmenses. Neste ano, serão 20 carretas, abrangendo mais de 60 cursos profissionalizantes. Isso vai nos oportunizar mais de 4 mil vagas nesses cursos. Te dou um exemplo, porque são vários. Por exemplo, uma mãe de família que tem uma criança, mas ela não quer trabalhar o dia inteiro. Ela quer ter o seu próprio negócio. Eu quero fazer um curso de unhas decoradas. Eu quero fazer um de design de sobrancelha. Eu quero um curso básico de maquiagem. Eu quero oficinas de salão de beleza. Aí nas nossas indústrias, mecânica automotiva, operador de torno, assistente administrativo, pintura de obras na cidade. Vamos pegar aqui agora, soldador, técnicas básicas de costura industrial. Os cursos são voltados para indústria, comércio e empreendedores. As inscrições já estão abertas. Quem realiza as inscrições são as instituições contratadas. Nós temos duas instituições aqui que fazem parte do Sistema S, que é SESI-SENAI, Sistema FIEP, e também a instituição do SENAC, da FEComércio. Então, quem tiver interessado, dependendo do curso, os cursos ministrados pelo SESI, as inscrições são lá com o SESI. E os cursos ministrados pelo SENAC, as inscrições são no SENAC. Se a pessoa não souber onde buscar essas informações, vão estar disponíveis agora no site da Prefeitura, nas redes sociais da Prefeitura, e também junto ao Centro Empresarial. Nós teremos todas as informações e daremos o direcionamento necessário a essas pessoas por ali. Entre as pessoas que já participaram da primeira e segunda edição está o Nicolas Pinheiro. O estudante tem 17 anos. Na primeira e na segunda eu fiz manutenção automotiva, pacote office e também fiz de oratória. Para ele, os cursos foram fundamentais em seu desenvolvimento. Me ajudou bastante, algo que eu acho que é muito bom para as pessoas, tanto para a comunicação, para você desenvolver um conhecimento novo, enriquecer um currículo, e eu recomendo bastante para as pessoas.